Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês, quem me fez trazendo mais um vídeo galera E nesse vídeo eu estou trazendo aí Ensinando como vocês Estarem colocando suspensão a ar Em todos os caminhões galera Todos mesmo galera Até no verdureiro Assim Tem esse negócio aqui Ele está altando Está alto pra caralho O negócio aqui Então Pronto A suspensão a ar Tipo automático A partir do momento que você precisou de estabilidade Aí ela desce Se liga Está alta Precisa de estabilidade Já viu que desceu Desceu Ficou top Quando precisa de estabilidade Ela desce Então galera Quebrei né Liga Galera Esse recurso aí da suspensão a ar Só funciona A partir do momento que você bate seu caminhão E bate seu caminhão E Deixa eu me lembrar aqui Estou um pouco esquecido Você bate o caminhão Você bate o caminhão Aí quando você volta A maioria das vezes ele volta com altão Agora ele não veio Não sei por que Mas na maioria das vezes ele volta altão Então Aí dá estabilidade nas curvas É bom pra quebra de asa Fica melhor ainda No R1580 Que tem que ter mais estabilidade Porque o negócio corre mais Então Agora Vamos na oficina Vou mostrar a vocês como é que funciona Se liga que ele sobe o lado todinho do caminhão Ó Ó Ó Ó Eita perna Agora Vamos fazer o teste de resistência Tá ligado Quando você vir na carreira com o caminhão Que você vai frear Você passa na lombada e quebra o caminhão É um pouquinho chato né Ó Vem altão Então Vamos fazer esse teste Vamos ver se ele resiste A lombada Vamos embora né Então Deixa eu vir aqui Porra Deixa eu vir aqui moleque Fazer a volta Ligar os faróis Fazer a volta Embalar o caminhão Tá topichão já aí Mesmo com ele topichão Não vai acontecer nada com o caminhão Pra você ter noção Ó Já vou embalar daqui É Agora nós pisa Passamos uns 120 ali ó 120 Aquece ele velho Pisa 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 Mofio Quebrou moleque Não quebrou Mano Não quebrou Então Vamos voltar aqui E agora eu vou ensinar vocês Como é que faz isso É bem simples Eu não gosto de que 10 segundos Olha Tá preula Porque pegou de boa Do caminhão Mas se você passar retinho Não vai acontecer nada Que de boa Esquenta Não Pronto Tá ligando a porra Do caminhão aqui Quebrou essa bosta E vamos entrar Na garagem Na garagem não Como é o nome dessa porra Da oficina Olha Moleque Que que é isso Que é profissional E daí a primeira Vai Vai Agora Estamos Finalizando o vídeo Aqui galera Então Deixa eu primeiro Reparar aqui No caminhão E Esse Olha Vai parar Não Porra Não Não Pensa Olha aqui O segredo Pro caminhão Tá assim Você topa a altura Topa o amortecedor Mas não bota a mola Se você bota a mola O caminhão O caminhão Vai ficar pulando Então Não é muito bom Aqui ele vai ficar Rebaixado Alto Quando precisa E rebaixado Então vai ter bem Estabilidade nas curvas Porque ele vai baixar Com mola Não Com mola o caminhão Fica duro O caminhão vai Pá E vira na curva Então esse é o segredo Para ter Despeçoado Nos caminhões Lembrando que É em todos os caminhões Galera Não se esquece Se inscrever no canal Dá like no vídeo E comenta o que você achou Se funcionou Ou não Então foi Então É Tchau Tchau